Boa tarde, quarto ano. Tudo bem com vocês, turminha? Vamos fazer a nossa correção de matemática? Peguem a posteira de vocês na página 39 para fazer mais. São os exercícios que a gente deixou na última aula a respeito de gráficos e tabelas. Na questão 5, havia este gráfico para ser analisado e algumas perguntas para serem respondidas. Analise o gráfico e responda as perguntas. Alfabetização das crianças no Brasil, taxa de alfabetização das crianças por idade. Aqui tínhamos as idades e aqui a porcentagem. O que isso quer dizer? De um total de crianças dessa idade, por exemplo, de 12 anos, quantos porcento, ou seja, do total, qual é a parte desse total que está alfabetizada? Então nós tínhamos as crianças de 12 a 5 anos e aqui a porcentagem. De onde a informação a informação foi retirada? A. Qual é o nome do tipo desse gráfico? Esse gráfico aqui nós estamos vendo o quê? Barras, certo? Então é um gráfico de barras, ok? B. Qual o título do gráfico? A Edna até mostrou para vocês aqui, olha, o título do gráfico. A alfabetização das crianças no Brasil. Qual a fonte dos dados? IBGE. Quem colocou toda essa informação aqui? Não tem problema, mas é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. D. Segundo o gráfico, mais da metade ou menos da metade das crianças de 5 anos são alfabetizadas? Olha, só ver a parte pintada. A parte pintada é menor do que a metade, então menos que a metade, menos da metade, ou seja, 23,1%. E há crianças com 12 anos que não são alfabetizadas? Sim, porque não tenho 100% aqui, olha, eu tenho 98,8%. Então existem crianças, sim, com 12 anos que não foram alfabetizadas. F. Em sua opinião, quando está em sua opinião, é uma resposta pessoal, mas a gente vai discutir a respeito dela, tá bom? Que motivos levam uma criança ou um jovem a não frequentar a escola? Vocês estão em idade escolar, vocês frequentam virtualmente agora a escola. O ano que vem, se Deus quiser, estaremos todos em sala de aula. Mas o que leva uma criança a não ir à escola? Não aprender esses conteúdos necessários? Ser alfabetizadas? Por que que elas não vão? Aqui tem algumas sugestões de respostas. Então, o que que pode ser? Pobreza extrema, necessidade de trabalhar. Muitas crianças na idade de vocês trabalham. Isso não é uma coisa legal, não pode, é ilegal. Porém, muitas trabalham. Dificuldades em se deslocar até a escola, moram em um local de difícil acesso. Então, tem gente que mora no meio da mata e para ir para uma escola tem que pegar um barco, tem que andar muitos quilômetros. Então, é muito longe a dificuldade de locomoção. Não é igual alguns que atravessam a rua, estão na escola. Ter alguma necessidade especial. Então, às vezes a criança não consegue ir até a escola. Ela tem alguma necessidade especial, que pode ser física ou condição especial neurológica. E aí, ela não consegue ir para a escola. E entre outros aspectos. Vocês percebam como a escola... Tem gente que fica assim, Ah, eu não quero ir para a escola. Estou com preguiça. Mas a escola, ela é muito importante para a socialização, para o aprendizado, para a gente fazer amizade, para a gente aprender coisas novas, para a gente ensinar coisas novas também. Então, esse ambiente escolar, ele é muito rico. A gente aprende muito. Não só conteúdo de matemática, português, história e geografia. Mas frequentar a escola é uma coisa muito, muito, muito importante. Seis. A tabela a seguir mostra a quantidade de livros vendidos por uma livraria de janeiro a setembro. Temos uma tabela. Títulos. Livros vendidos. Os meses, de janeiro até setembro. E as quantidades de livros. De que vai 300, 250 e vai indo. Às vezes abaixa, às vezes aumenta. Essa quantidade. Construa um gráfico de linhas que represente essas vendas. A Tia Edna fez, na aula passada, o de 300 e o de 250 com vocês. Como que vocês deveriam fazer? Aqui nós temos as quantidades de livros, que vai de 0 a 700. E os meses, de janeiro até setembro. E aqui vocês deveriam fazer um gráfico de linhas. O que vocês deveriam fazer? Em janeiro, foram vendidos 300 livros. Então, o meu pontinho está no 300 aqui, olha. Em fevereiro, 250. Então, ele vai andar do 300 até o 250. Em março, 400. Então, março, olha aqui o 400 onde está. Ele tem que ir até o 400. Em abril, ele tem que subir lá para o 600. Então, ele tem que subir lá para o 600. Olha aqui, olha. 600. Então, ele estava aqui e subiu para o 600. Depois, ele desceu para o 450. Então, o 450 está aqui. Ele vai descer. O 450. E depois, ele vai para o 500. Então, o 500 está aqui, olha. Então, do 400 para o 500. E depois, do 500. Opa, deixa eu te adicionar aqui. 550. Então, olha. 550 está aqui. Então, ele vai andar até aqui. Depois, o 550. 650. 650 está aqui. Então, ele vai subir até o 650. E em setembro, 600. Então, ele vai descer. O gráfico de vocês deveria ficar com este desenho. Depois, vocês deveriam responder as perguntas. Ah! Em que mês a livraria vendeu mais livros? Olhando para a tabela, vemos onde foi vendido mais. Em agosto, olha aqui, olha. Quantos livros foram vendidos em agosto? 650. Então, qual mês foi vendido mais? No mês de agosto? Em agosto. Em que mês a livraria vendeu menos livros? Analisando novamente, a gente olha aqui, olha. Qual que vendeu menos? Foi 250. 250 está em qual mês? Em fevereiro. Então, em fevereiro. C. No primeiro semestre, que são os seis primeiros meses, a livraria vendeu quantos livros? O que vocês deveriam fazer? Observar novamente essa tabela e fazer a soma dos seis primeiros meses. Então, vocês deveriam somar janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. 300 mais 250, mais 400, mais 600, mais 450 e mais 500. Fazer a soma. A soma é simples. 300 mais 250, mais 400, mais 600, mais 450, mais 500. Vamos fazer uma conta de cabeça aqui? Olha só, 400 mais 600 já vai dar 1.000, ok? 1.000, 1.500. 1.000, 1.500. 1.950, 2.200, 2.500. 2.500, a livraria vendeu 2.500 livros no primeiro semestre. D. Quantos livros a livraria ainda precisa vender no segundo semestre? Agora estou falando do segundo semestre, que são os seis últimos meses, para vender a mesma quantidade do primeiro semestre. Então, quais são os meses que eu tenho do segundo semestre? Os meses que eu tenho do segundo semestre são julho, agosto e setembro. Eu tenho que somar quanto esses três meses dá junto, para saber quanto falta para alcançar a mesma quantidade do primeiro semestre. Então, eu tenho duas contas aí, certo? Então, o que vocês deveriam fazer? Eu vou somar quanto eu tenho aqui nos três meses. Eu tenho 550 mais 650 mais 600, mais 600. 600 mais 600, 1.200. 1.250 mais 550, 1.300, 1.800. Então, eu vendi já 1.800 nesses três. Para chegar a 2,5, eu vou fazer uma subtração. Olha só. 550 mais 650 mais 600, mais 600, 1.800. Que eu já vendi no segundo semestre. No primeiro semestre, eu não vendi 2.500. Vou fazer 2.500 menos 1.800, que vai dar 700. A livraria precisa vender 700 livros, certo? Se vocês tiverem dúvida, me mandem o zap através da Tia Marina, tá bom, meus amores? 7. A professora Janaína fez uma pesquisa com sua turma do quarto ano sobre a quantidade de pessoas que moram na residência de cada aluno. Veja os resultados desta pesquisa. Cada risco representa um voto. A professora Janaína tabulou aqui nesta tabela o voto dos seus alunos. Qual que é o título? Quantidade de pessoas que moram na residência. Quantidade de pessoas que moram duas, moram três, moram quatro, cinco ou mais. E aqui os votos. Cada risquinho desse aqui representa um voto. Então, com duas pessoas, quantos votos? Três pessoas, quantos votos? Quatro pessoas, quantos votos? Cinco pessoas, quantos votos? A. Preencha a tabela a seguir com os dados da tabela anterior. Com esses dados, mas indicando com o número a quantidade de votos de cada opção. A tabela é exatamente igual. Ao invés dos risquinhos, faremos números. Então, aqui eu tenho quantos risquinhos? Um, dois, três. Então, fica o número três. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco mais cinco, dez. No outro, cinco mais três vai dar oito. Cinco ou mais são quatro. Então, fica como? Duas pessoas, três votos. Três pessoas, dez votos. Quatro pessoas, oito votos. Cinco ou mais pessoas, quatro votos. B. Construa um gráfico de colunas com o dado dessa pesquisa. Quantidade de pessoas que moram na residência. Na vertical, quantidade de votos, de um a dez. Não precisa mais do que isso. E pessoas que moram na residência. Duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, cinco pessoas. Ou mais. Que são os dados que a professora perguntou. Na opção duas pessoas, a resposta foi três. Vocês deveriam completar até o três. Na opção três pessoas, a resposta foi dez. Então, pintar até o dez. Na opção quatro pessoas, a resposta foi oito. Então, deveriam pintar até o oito. E cinco ou mais, a resposta quatro. Pintar até o quatro. Este gráfico não estava difícil de ser montado. Certo? Oito. Oito. Nesse gráfico, cada livro representa seis livros doado. Então, nós tínhamos aqui. Cada livrinho representava seis livros. Eu deveria saber que, quando eu colasse um livrinho aqui, ele estava contabilizando seis livros. No ano de 2016, eu tenho quarenta e dois livros doados. Se cada livrinho representa seis, eu vou colocar seis, seis, mais seis, mais seis, mais seis, até dar quarenta e dois. Então, quantos livrinhos vai dar quarenta e dois? Quarenta e dois dividido por seis vai dar sete. Então, eu tenho que colocar sete livrinhos aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Por quê? Seis, mais seis, doze, dezoito, vinte e quatro, trinta, trinta e seis, quarenta e dois. Certo? Cada livro representa seis livros. Cada figurinha aqui de livro são seis livros. No ano de 2017, cinquenta e quatro livros. Logo, quantos livrinhos eu deveria colar aqui? Nove livrinhos, porque nove vezes seis é cinquenta e quatro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove vezes seis, cinquenta e quatro. No ano de 2018, sessenta livros. Sessenta livros, dez imagens de livros aqui. Porque seis vezes dez, sessenta. Então, deveria ser colado dez livrinhos aqui. E no ano de 2019? Quarenta e oito livros. Quarenta e oito livros serão oito livrinhos colados aqui. Oito figurinhas. Olha lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Porque oito vezes seis vai ser, quanto? Quarenta e oito. E ainda mais um desafio. O que era para ser feito aqui? Completar a tabela. A turma de Raul fez uma pesquisa sobre a fruta preferida de cada aluno. Com os dados da pesquisa, montaram uma tabela. Porém, Raul, olha que distraído. Se esqueceu de completar alguns valores. Analise os dados da tabela e ajude Raul completando os espaços que estão em branco. Depois, responda as perguntas. As frutas preferidas. Uva, morango, laranja, melancia. Meninos que responderam, meninas que responderam. Desses, os totais. Uva. Menina respondeu quatro. Num total de nove. Tieta explicou o que vocês deveriam fazer aqui. Olha só. Se o total foi nove e meninos responderam quatro. Quantos meninos vão responder? O que vocês deveriam fazer? Nove menos quatro. Nove menos quatro vai ser igual a cinco. Logo, cinco meninos responderam uva. Certo? E morango? Morango, eu sei que num total, cinco crianças responderam que gostam de morango. Desses, dois foram meninos. O que eu deveria fazer? Cinco menos dois. Quanto é cinco menos dois? É três. Então, quantas meninas gostam de morango? Três meninas. Então, uva, cinco meninos. Morango, três meninas. E na laranja? Ficou faltando o total. Então, se quatro meninas gostam de laranja e três meninos gostam de laranja, farei quatro mais três é igual a sete. Qual o total? Sete. Certo? E melancia? O total de crianças que gostam de laranja são oito. Desses oito, três são meninas. O que eu deveria fazer? Oito menos três. Oito menos três vai dar cinco. Então, quantos meninos gostam de melancia? Cinco. Vocês deveriam completar aqui. Cinco, três, sete e oito. Sabendo que cada aluno escolheu apenas uma opção, quantos alunos participaram dessa pesquisa? Vocês deveriam somar. Nove mais cinco, mais sete, mais oito. Nove mais cinco, quatorze. Quatorze mais sete, vinte e um. Vinte e um mais oito, vinte e nove. Participaram dessa pesquisa vinte e nove alunos. B. Qual fruta foi a mais votada? É só olhar no total aqui. Uva, nove. Morango, cinco. Laranja, sete. Menos e oito. Que fruta foi a mais votada? A uva, gostaram? Na próxima aula, a gente vai começar um conteúdo novo. Falaremos sobre ângulos. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.